Bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira e vamos dar continuidade à nossa revisão das vogais e das junções. Vamos fazer a nossa oração? Querido Papai do Céu, a nossa aula já vai começar. Gostaria que o Senhor viesse conosco ficar. Abençoe a minha mamãe, o meu papai, os meus coleguinhas, a tia Adna, a tia Fran, em nome de Jesus. Amém! Nós vamos aqui fazer uma revisão das vogais, mas a tia vai contar uma historinha para vocês, tá bom? Era uma vez um menino chamado Júlio. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Júlio de perto. O Júlio, ele morava em uma casa muito bonita. Deixa eu afastar aqui para vocês verem a casa do Júlio. A casa do Júlio era muito bonita e ficava perto de uma praça. E o Júlio gostava muito de brincar com o seu cachorrinho Bidu. Deixa eu mostrar para vocês o cachorrinho Bidu. Todas as vezes que ele corria, o Bidu corria atrás, né? Eles eram amigos inseparáveis. E o Bidu, toda a vida que ele mandava o Bidu correr, ou então o Bidu corria atrás dele brincando, o Bidu dizia essa palavrinha aqui, né? Ele latia assim, ó. A gente, né, ó, escuta, né? O som do A mais o U. Então, o Júlio, todas as vezes que ia brincar com o cachorrinho, o cachorrinho dizia A. Ele viu a menina, a Joana. A Joana, que é a Joana, ó. A Joana estava passando lá perto da árvore, quando o Júlio disse assim, E aí, né? Tá aqui o balanço do E aí, ó O Júlio disse assim E aí Aí ela diz assim Eu? Você está me chamando? Sou eu? Aí ela fala dela, né? Eu? Aí ele disse É você mesmo Aí ela se aproximou Perto do Júlio E disse assim, ó Oi, tudo bem? Como você se chama? Eu me chamo Júlio E eu me chamo Joana Aí o Júlio disse assim Joana, vamos brincar no barquinho Aí ela Tá bom, vamos Eu amo brincar no barquinho Vamos subir no escorregador Vamos na roda Tá certo? Aí só que ela não viu Que tinha uma casca de banana E ela caiu nessa casca de banana E ela disse Ai Aí o Júlio disse assim, ó Ui Eu tomei um susto Você caiu mesmo? De verdade? Você se machucou? Vamos Deixa eu lhe ajudar a levantar Eu lhe ajudo a levantar Pra gente brincar Então Ela levantou Não chegou a se machucar Mas foi um escorrego Na casca de banana Ela não prestou atenção Mas aí ela levantou E eles foram brincar juntos E eles gostaram muito Das brincadeiras juntos Tá certo? Vocês poderam observar aqui Na brincadeira Na história que a Tia contou Do Júlio E da Joana E do cachorrinho Bidu Que eles usaram Ó Vários balõezinhos Com falas E nessas falas Né As palavrinhas Eram as junções Das vogais estudadas A vogal A A vogal É A vogal I A vogal Ó E a vogal U U de Uro U Então Juntando essas vogais Nós formamos Palavrinhas E essas palavrinhas Gente Foram usadas A gente já mostrou O I também A I O U Foram usadas Na conversa Dos dois meninos E na comunicação Do menino Com o cachorrinho Ele mandava o cachorro correr E o cachorro dizia Alô Alô Né Ele chamou a menina A menina disse Eu Que era a junção do E Mais U Eu Aí ele disse Sim Né Ei Primeiro ele chamou a menina Né Ei E a menina disse Eu Aí ela chegou E o meu nome é Joana Viram como foi importante As falas Né Os encontros Das vogais Vamos cantar a música Das vogais Vamos lá Quem lembra A tia já cantou Essa música Várias vezes Vamos lá A E O São cinco letrinhas A E O Passei de aprender A E O São cinco vogais E cantando E brincando Eu aprendo mais Agora eu vou mostrar para vocês qual será a nossa atividade de hoje A nossa atividade de hoje será uma atividade bem simples Vocês irão juntar as vogais e formar palavrinhas É mais É mais i E É mais u Eu U mais i Ui A mais i Ai A mais u Au I O mais i Oi Essa é a nossa tarefinha para a aula de hoje Né Para ser realizada durante a nossa aula Né Depois da nossa aula E você faz a folhinha no capricho Tá bom Então Essa foi a nossa revisão das vogais E a nossa revisão das junções A tia vai ficando por aqui Até a nossa próxima aula Um cheiro e um abraço bem apertado Um cheiro e um abraço bem Um cheiro e um abraço bem